Uma britânica de 19 anos foi considerada culpada de injúria pública por inventar que foi vítima de violação. O caso aconteceu em julho em Ayanape, uma cidade turística de Chipre. A mulher acusou um grupo de 12 israelitas, mas um tribunal distrital cipriota considerou que a acusação foi fundamentada em declarações conveniência evasivas. Queríamos trazer todas as provas em relação ao caso de violação, algo que infelizmente foi restringido. Porque a posição e a postura do tribunal foi, não estou a julgar um caso de violação, mas um caso de injúria pública. Manifestantes da rede contra a violência sobre as mulheres assistiram ao anúncio do verdicto e gritaram palavras de apoio à saída do tribunal. A decisão levanta questões sobre a forma como o país lida com as vítimas de agressão sexual. Espero que o tribunal aplique uma sentença pesada que reflita os danos que ela causou aos meus clientes. Uma sentença que envia uma mensagem de dissuasão a todos os que poderem criar enredos falsos contra rapazes adolescentes. A britânica garante que a polícia de Chipre a obrigou a mentir sobre a veracidade do primeiro depoimento. A sentença será lida até 7 de janeiro e a jovem pode enfrentar uma pena de prisão de até um ano.